Por que eu falo tá mais bonito hoje? É porque vocês não tão vendo meu cabelo. Tá muito baixo? Ué, não atualizou? Tá muito baixo? Eu posso aumentar um pouquinho mais, se vocês acharem que vale a pena. Assim vai ser, vai. Vai. Bora, main game. Bora, chat. Vocês estão preparados? Então, pô, vocês viram que minha tosse diminuiu? Vocês viram que minha tosse diminuiu? Hoje eu não tossi, né, mano? Tossi o quê? Umas duas, três vezes em momentos tensos só? O boné é o novo fall. O novo fall, ele não tem tosse. Bora. Ixi, o que eu tenho que fazer? Challenger. E aí, o novo aviso? E aí, o novo aviso? E aí, o novo aviso? se é pra quem quer jogar For Fun. Eu não sou For Fun. Eu não sou For Fun. Eu sou Hardcore Player, caramba. Sou Hardcore Player. Pô, batemos a meta de subs, pessoal! Palmas! Clap, clap pra nós! Clap! Batemos a meta de subs. Clap! Alô? Clap! Clap, clap! Clap, clap! Vai, mas não tá na escola. Eita, nasci. Lighter, was the dead to the archives. Hold down the action boot. Eu vou ter que mudar minha câmera, peraí. Calma, tem tempo? You feel there is no need to return to the main street. Something in the alley has draw your attention. Alguma coisa está chamando a minha atenção. Tem nada chamando a minha atenção, não, viu? Tem nada... Tem nada... Eu não gostei desse corredor, não, cara. Tá maluco? Que corredor maluco é esse? Check. Be careful. Be aware. Cuidado com os corvos. Corvos estão... Espotando residentes em toda a vila. Autoridades informaram a comunidade sobre os corvos cagando objetos nos pedestres. Eles estão atacando as vítimas na cabeça. With their claw com seus bicos. Todos estão avisados para se preocupar... Seguir as devidas precauções, tá? Apontaram o dedo agressivamente para mim. Quem foi? Chat, direita ou esquerda? Tá, é a direita ou esquerda? Ok, era a direita mesmo. Era a direita, viu, chat? Tá, mas tudo bem. Esquerda não deu ruim. Tamo no tutoras. Tamo no tutoras, né? Tamo na calca e a gente tá no tutoras. Alô? Não tem como voltar atrás, hein? Enquanto você caminha... Tá maluco, tio? O vizinho me viu, mano. O vizinho me viu. Direita sempre, né? Direita sempre, né? É... Perdido. Ai! Desculpa, chat. É o medo. Nossa. Yuna Ayaji, 16 anos de idade. É... É... Hum... A gente chegou atrás aqui do carro. Check. Ih... Mano, eu já vi que vai dar ruim pro cara. Tem que ler muito? Quem que indicou esse jogo mesmo? Tem que ler muito. Pera aí, deixa eu só ver se eu não tenho outra coisa. Já leio ali, chat, pra nós. É que agora eu tô tradutor. É, Cafal, para de culpar o Thor. Mas o Thor nem tá aqui. Não tem nem como negar agora que foi o chat. Domingo. Setembro. 1989. Landslide, no Japão. A região tem uma luz para descobrir o número de esqueletos antigos sobrando. The Landslide ocorreu no distrito central de Ayji City. Na área onde se sabe que Hiruna Village, depois na corporação, incorporou Into the Wither. Foi incorporada ao município. Dentro do município. Chuvas torrenciais caíram sobre Taipon, número 17. Com o passar das ilhas de Shudoku, Shikoku, no dia 27. Causando a causa das landslides. O que é landslides, mano? Dead led to the bones. Un-un-un-un-urping in the collapsed portions of dirt and rubble. A forensic investigation into the origin of the remains has determined a dead day coming from 27 adult humans, males, dead, lived, aproximadamente 120 anos de idade. Deslizamento, né? Deslizamento. Ah, tá. Corpos adultos de humanos adultos que já estão... Depois do deslizamento, eles estão procurando pelos corpos adultos, blá, 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 que já estão lá há mais de 120 anos de idade. A idade dos ossos coincide com o incidente famoso, The Vanishing of Hiruna, tá? Que ocorreu há 112 anos atrás. Investigações de desaparecimento, no momento, foram abandonadas. As autoridades estão incapazes de encontrar verifiable leads. Não sei o que é leads. O que é leads? The only incident has signed to become something of a local legend. Given how many people see magic to vanish without a trace. Trace. This discovery marks the first time that authorities have found conclusive evidence tied to the Hiruna case in well over a century. The new found evidence, however, reportedly raises more questions than answers. Investigators note that the bones are contorned in a human fashion and are severed certain areas with a surprising level of surgical precision. Cara, que estranho. História estranha, hein? Take it by the monster. His history was kicked demissed. Science police believed. He was under severe mental distress. Psicological counseling sessions for the witness determined his shock from the trauma. Explain this. Alguém entendeu o que deu pra... Alguém entendeu assim, tipo, dá pra explicar pra nós um resuminho? O que eu entendi é, teve deslizamento, pá. Né? Teve os deslizamentos, pá. É... Teve os deslizamentos, pá. Aí acharam os corpos, pá. 120 anos depois acharam os corpos, né? Basicamente é isso E parece que os corpos estavam It's too dark to walk, Throg For a click on the mouse To use item Ah, tá Socorro! Socorro! Eu tô preso Eu quero a minha mãe Eu tô preso Eu quero a minha mãe Eu tô preso Meu Deus do céu, tá maluco? Achei que tinha sido atrás, velho Tem alguém aí? O corredor das sombras Tá maluco? É a notícia dos corvos E quem jogou aquela bola ali, mano? Essa música não tá me agradando Ai Mano Eu dei a volta, não Eu tô com medo Muito medo Vai fechar, né? Um gato preto Sumiu Meu Deus Uma moça sumida Direita é o caminho, né, chat? A gente tem que confere a direita Alô? Alô? Eu peguei um item E eu não tenho medo de usá-lo Eu tô com medo Eu tô com medo Locked E como é que eu vou achar a chave? Me explica Senhor? Parabéns, ó Chamou os bichos tudo agora? Vamos, expulsei o corvo do mal, né? Ah, a chave tá aqui, ó Tinha um corvo ali, né? Não tinha? O corvo tava com a chave Eu precisava expulsar o corvo Ai, que susto, gato Eu não vou entrar ali, não Nem a pau Vocês entrariam ali? Eu não entraria ali Mas aqui eu entro Aqui eu entro Aqui é de boa Aqui eu entro de boa Ah, aqui é tranquilo E essa estamina aqui Demora dois anos pra carregar Nossa Demora muito pra carregar a estamina Não tô entendendo esse jogo, hein? Tem um rio aqui Pra... Ó A gente viu que tem dois caminhos já, hein Mano, pra tomar Ah, achei que era uma pessoa Ser humano Isso é túmulos? Chate Alguém manja de japonês, chinês, mandarim, coreano, talandês Não sei O que que tá escrito aqui, mano? Alguém aí entende? Japonês, chinês, coreano, mandarim, japonês, italiano O cara mata todo mundo no Tarkov E fica com medo de uns fantasminha Sem nem o PTBR Cadê? Cadê o... O Luiz Felipe de Oliveira Souza? Ele é pro player Ele é pro player Ai, ai Ai, minha cabeça tá presa Gente Tá maluco? Tem uma coisa aqui Tá Aqui não é caminho por enquanto Tá dizendo Fala, tira o boné e mostra a careca A aldeia é o sul na parte da esquerda É isso que tá dizendo lá? Mas era o túmulo de alguém, né? Ah, chat Eu não tenho medo, mano Eu não tenho medo Eu sou uma pessoa sem medo Vamos fechar o portão E eu vou ficar preso pra sempre aqui Você vê? Check Hiruna túnel Túnel de Hiruna 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 Você está aí? Tá Mano, a gente já tá 12 minutos no game Nossa 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 Primeiro canje da pedra Era a palavra conforto O que é aquilo ali, mano? Ai, chat Eu tô com medo Ao corredor das sombras Era aqui Ué A gente voltou no passado? Gatinho, gatinho, gatinho Tá tendo pesadelo, chat Acorda Ai Cassino, cara Tá maluco? Mataram o gato O que é isso? Mataram o gato Caraca, chat Mataram o gato Mano, será que tem o tempo ali? Porque o pessoal faz esse speedrun Onde é que eu tô? Pra eu entrar aqui? Tá com cara De que eu vou ficar preso Pra sempre, né? Olha o sub Careca Eu vi Sanxin Obrigado pelo Prime Valeu por apelar o canal Very thank you Yes Entramos no mundo refletido A gente tá no mundo Dos espelhos aqui Do Doutor Estranho O mundo dos espelhos Do Doutor Estranho Chat Tô sem medo Tô sem medo Relaxa Vamos safe Aqui não tem nem mídia Esse aqui não tem bicho não É só terror psicológico Não tem bicho não Relaxa É só terror psicológico Tá loqued, né? Tá loqued Tem que achar o que? Uma chave Como que eu sabia que tava no último? Óbvio que estaria no último Não é tão óbvio Tá trancada Várias mascaras Então uma das chaves Caiu lá embaixo Nossa, agora que eu vi Que perigo, hein? Que perigo, hein? Perigoso Não tem bicho O gato gigante não existe Ele não pode me machucar O gato gigante não existe Ele não pode me machucar O gato gigante não existe Ele não pode me machucar Deu check point Hummm É maluco! É maluco! O gato gigante não existe O gato gigante não existe Ele não pode me machucar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês entenderam? The moment I touched the mirror A sinister darkness Acho que já li, né? Bora Não, mas agora eu já sei, chat Pera As coisa muda De lugar, mano Mano Os bagunho muda de lugar Algo que aconteceu com você Eu sei que você deve ficar confuso Mas eu preciso que você confie em mim Você tem que se mover agora Antes de encontrar você Você é tão bom como o pai Se você deixe eles te encontrar Você vai precisar coletar Especial gel, conhecido como Magatama E oferecer eles ao altar Para abrir o caminho para frente Tá, vou ter que pegar umas Magatama Para escapar Entendi Há uma boa chance Quem é a live Than I hope to meet you soon K K Quem é K E A Quem é o A Eu tenho que achar cinco Brig Johnson Mano Eu posso acender Um Só para cá não tem nada Não gasta estamina Não, só um tiquinho Ai que susto cara Do nada Viu um textão na tua cara Desenso de quadril Desenso de quadril Make full use of The visual And auditory senses To search for you Visual Geralmente While your light Is a flashback Are in use It will be easier For enemies To spot you However Light emit From candles Placed through The corridor Has no effect On enemies Abilites you So You show light And And Call candles You come across Ok Demonstration of noise Produzido by footstep Dependent on how you move Coach walk Ah Já entendi Tá Se eu fizer barulho Ele me vê Se ele vê a luz Ele me vê Se ele me vê Ele me viu Ele me vê 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 Você é careca, você sabe que eu não gosto de homem careca, eu falei para você que eu não gostava de homem careca, por que você fez isso comigo seis meses? Eu te amava Entendi Tchau Deixa eu ver o que que tem aqui, mano Cara, esse jogo tá me dando medo, mano Passive itens, cause vários efeitos Hold it down, can't have both positive and negative, you can only carry only passive action time Hold down, como é que é? Hold down the action button Como é que eu vejo o chat? Eu queria ver minha passiva O que minha passiva faz? Eu não entendi Segure o botão de interagir Eu não entendi Eu não entendi Não, eu entendi que era o que tava escrito, mas eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Tô com fome e quero merendar Tinha até escada, mano Tá maluco E agora, hein, chat Putz É aranha, caramba É uma aranha, velho É uma aranha Tô com medo Tem um baúzão ali, ó Ah, isso aqui é pra me esconder Ou seja, vai dar merda Olha o sub, careca Senhor Zota Obrigado pelo Prime, Senhor Zota Valeu por apoiar Samxin Obrigado também pelo Prime Eu não lembro se eu agradecer agora Obrigadão pelo apoio, viu Será que fica de noite esse jogo? Não faço ideia, mano Estamos bem Meu Deus Meu Deus Tá vindo Tá vindo Ela tá aí Ela não vai vir aqui não, né Ela tá vindo aqui Sai fora Sai fora Sai fora Isso, vai embora Isso, vai embora Vai Ela quer me dar um abraço Isso, vai embora Eu não sei por que que eu usei o espelho Não vai sair Se ela brotar aqui Aí, se ela brotar aqui Aí, lascou Perdi, perdi Que isso, cara Eu tô com medo Tem mapa? Não tem Que novo, tia Não, se ela me pegar ali Ela bate o sino pequenino, mano Malu Ai, caciu Tá maluco, cara Será que só tirar? Será que se eu tiro foto e deixo cego? Ó, achamos um negocinho, falta 4 Cara, imagina se esse jogo fosse multiplayer É jogo de terror? É estilo devour, só que não é multiplayer, né? Tem coisa brilhando aqui, hein? O que é isso aqui? Glowing Stone, was of the dead, hold down the action O que é Glowing Stone, chat? Pedra brilhante Será que é pra mostrar os caminhos que eu já fiz? Pode ser, né? Green Leaves O que Green Leaves faz? O que Green Leaves faz, mano? O que Green Leaves faz? O que Green Leaves faz? Co-co-cash dolls Co-cash é boneca, né? O que a co-cash dolls faz? Eu vim dali Folhas Verdes Folhas Verdes Ah, que medo que eu tô, hein? Não é medo Não, ela tá longe, tá longe Putz, ela tá vindo pra cá Não, ela tá longe Não, ela tá longe Não, ela tá longe Vim, tá longe Proque do que Bill Leaves Que eu tô mostrando Co-co-cash É um moment São duas? Presalmente são duas bonecas Vocês ouviram? Tipo Tchenton, Tchenton, sabe? Como se fosse duas Tá, eu achei O que é isso aqui? É onde tá o bagulho Isso é importantíssimo O que é isso, caramba? O que é isso? Que largatão é esse? Vocês viram? Agora tá vindo a tia também Será que ela enxerga Pelos grades? Você pegou uma lanterna? Peguei três lanternas já E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que a máscara faz? Ela enxerga no escuro? Não sei. Tchau, tchau. Cara, tá complicado. Eu nem sei que bicho é esse correndo, mano. Eu acho que esse bicho correndo apaga as luzes, mano, pra me confundir, tá ligado? Será que o bicho correndo pode ser a própria menina? Que fica mudando a posição, tipo... Ou não? Não, porque apareceu os dois ao mesmo tempo, né? Cara, agora eu não sei se eu vou pela direita ou se eu vou reto. Eu já entrei aqui, eu acho. Aqui é novo, aqui é novo. Bloqued. Ah, é onde tava o bagulho. O que é que eu fiz? Será que isso aqui faz sentir meu cheiro e lá vem atrás do cheiro? Olha o sub, careca! Doglo951, obrigado pelo Prime, valeu pelo apoio, Doglo. Brigadão, viu? Valeu demais. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai, sai, passos. Que barulho são esses? É um bichão que tá caçando a gente e a gente tem que fugir dele. Para fazer ela. Eu não sei digitais. Qual é possível que acha que a gente estava lá, então sei. Nuz DNA chiava ficaria bem, né? Para fazer ela vergonha. Então pensei que isso aqui Aí você pega itens pra te ajudar na fuga Eu preciso achar mais quatro negocinho, mano Eu não sei achar os bagulho Tá chorando, tá chorando, chat Tá chorando, tá chorando A mãe chegou, a mãe dela chegou, a mãe dela chegou, calma A mãe dela chegou, pera, 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 pera É duas mães? É duas mães? É duas? São duas, chat Chegou a mãe, o pai e se entopeia Caraca Ó Tem português brazuca? Não, não tem português brazuca Preciso pegar o bagulho que tá ali, ó Mas ela tá atrapalhando, caramba Ô, tia Zona, você pode, por favor Ir pra lá, ó Tipo, tia Zona Tipo Música Como você vai sair daí agora? Não sei, não sei Por onde eu entrei? Talvez Vou bater uma foto dela Se ela olhar pra mim eu bato foto dela Tá, aqui tá safe Ai, cacilda Vou deixar uma pedrinha azul aqui Pra saber que eu já vim aqui Quem foi, mano? Quem foi? Caraca, Fire Falcon Meu Deus Maluco Ó Tinha uma pedra azul aqui, na verdade Aqui eu não preciso mais vir, que eu já vim Se caso eu apareça por aqui de novo Ó, locais inexplorados, hein? Achei uma chave Drinque? Putz, se eu beber o bicho vai vir, né? Ou é pra recuperar a vida, se pá Será que é pra recuperar a vida? A bateria está acabando Isaac! Você desligou da tomada Arteiro Isaac é arteiro Desligou meu celular da tomada Tinha uma Ixi Eu não sei o que que esse drink faz, não, viu? Eu acho que ele é pra recuperar a vida mesmo Tinha uma porta ali atrás Será que vale a pena abrir, chat? Ou é a mesma porta lá que eu já tinha ido? Bloqued Ué, como é que eu abro? Como é que... Ah, mentira Ah, mano Duas portas, loqued Tem um bagulho ali, azul Eu não posso entregar a máscara? Pronto Como é que eu entrego a máscara? Eu tô com a máscara Como é que entrega a máscara, mano? Vai jogar quando? Frist, Claire, Strobe Puts, mano Vai demorar, viu? Deixa eu ver aqui Configuration Keyboard WSD Mouse, cursor, shift Left, control Left, click Left, right, control Q Q Ah, pode ser o Q Ué, eu não sei, mano Eu não sei como é que eu uso a máscara Eu tenho a máscara, mas eu não sei usar Mouse, pad, scroll, espaço e esc Aqui Tá Ó, porque Se eu vou rodando, tá ligado? Ali, né? Tenta achar outra chave Vou tentar Mudou o barulho? Segura no Q Faz aquele barulho ali que vocês viram Pink Pink Aqui, chat É uma bifurcação Eu vou deixar uma pedrinha azul aqui Pra eu saber que é pra lá que eu preciso ir Tem uma porta ali O que que tem pra lá? Tem um corredor gigante Vamos ver essa porta aqui Pode ser só um quarto Ah, é um quarto de fato Tem como se esconder aqui, hein, ó Precisa se esconder, viu? Tô até com dor de cabeça já Por que, Aida? Tem pouco lugar pra esconder, né? É muito afastado Mano, pior que, tipo assim Se precisar se esconder A estamina não chega nos lugares de esconder, não, mano Já nem sei mais onde eu tô, chat Eu nem sei pra que que são essas bonequinhas Eu tô indo Fui esquerda dessa vez Tô indo Fui esquerda Tudo esquerda, sabe? Mais bombinha Nice Três bombinhas eu tenho Engraçado é que está de dia É que não tem lâmpada no teto, né? Tem que acender os clanderabos O que que essas bonecas fazem, velho? E aí, Fire e Falco, como é que tá? Ai, cassinho Quer me matar do coração o jogo Nossa Tá maluco? O jogo quer me matar do coração, chat Só pode O bagulho desabou ali, mano Mano, como é que eu vou voltar lá Na cara de boneca agora? Aqui tem coisa, hein? Tem coisa Vamos ver se a gente já... Esse jogo é imitando o Devur Gente, o Devur É um jogo muito novo, tá? Já existiam jogos no estilo do Devur Muito antes do próprio Devur Eu ouvi a aranha, mano Ah, tem uma menina chorando aqui Pá Como que? Eu sei onde eu tô A gente deu a... A gente deu a... Vou deixar uma pedrinha aqui Que aí eu sei que... Ah, não era bem isso Eu sei que tem coisa aqui E que a gente já foi lá Eu tirei uma foto, cara Tirei uma foto sem querer Nossa, ela ficou muito Ela tá vindo muito aqui Tá vindo muito aqui, chat É o Papai Noel Com as renas Confia Confia, confia, confia Confia pra cassino Cara, veio daqui Que desgrama é essa, jogo? Tá maluco? Ou Ah, a máscara tira um pouco da minha visão Tá, a gente só... Ok, ali tá... Ali é inútil Mas a gente sabe onde se precisar Tipo, ou não Tá Tá Lembra que eu virei aqui? Tá É, foi nessa porta aqui Eu virei pra esquerda, né? A máscara não é pra você se disfarçar? Então, mano Eu não sei Não tem descrição Ah, o bagulho de bebê é pra curar mesmo As aranhinhas me deu dano Ah, eu não sei se é pra... 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 Tá trancado aqui Putz, você precisa achar a chave, mano? Recupera HP mesmo O bagulho vermelho Cara, difícil esse jogo É mais difícil que... De novo, tipo Ruberbots Ah, eu não quero Ruberbots não, mano Eu quero... Ai, que susto O cara tá maluco Meu amigo Nossa, que susto, velho Bem na hora que eu cliquei pra abrir a porta, mano Você tá maluco, velho Mandou o espialing, mano Ah, eu não quero... Tá maluco 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 Posso ir? Estou livre? Meu amigo Ai que susto, você pode escolher itens usando a feature rápida. Do nada um texto, mano, no meio da game play. Nossa, mano. Aranha de tênis. Olha, outra máscara. Vem, vem, vem. O que que eu faço? Eu vou morrer, eu vou morrer. Caraca, velho. Ai, mano. Aí me quebra, hein. Nossa, que bom que eu achei logo uma cura no quarto do lado. Vamos ver se as bombinhas ajudam. Cara, eu acho que era só por um... Pô, mas eu tava de máscara. Eu fechei a porta na cara, se pá. A chama uma chave, tá. Usemos lá com sabedoria. A chama uma chave, a gente tem que usar com sabedoria. Tranquila no quarto. Tem que lembrar que esse quarto tem uma abelha, mano. Ah, eu não vou... More time passage... Opa, opa. Ah... Achamos três. Ó. Achamos três, Brigg Johnson. Falta dois. Faltam dois, chat. Ó, falta dois, hein. Ó, o Fal se assusta mais com os textos do que com a mulher. Calma, você viu um buguru verde lá na frente? Calma, eu vou... 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 Ah, foi aqui que eu morri da outra vez. Lembra, chat? Ferrou muito. Ferrou muito. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Qualquer coisa eu uso o espelho. Tá, passou. Qualquer barulhinho acorda ela, será? Olha o sub careca! Uhul. 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 Peraí Já agradeço Falta só mais uma, hein Vou pra cá Exploda Exploda, usei o brilho O arco O espelho Caraca 40 aqui Falta pouco E aí Tchau, tchau. Mano, a aranha não sai daqui, Coror. A aranha não sai daqui. Tá maluco? Bom, acho que agora... Né? Eita. Nascemos pertinho do bagulho verde, olha lá. O bagulho verde tá ali. O último bagulho verde tá ali, chate. Vai silêncio, tio. Vai ter que achar a chave, quer ver? Ó, vai ter que achar a chave, cara. Tá aqui. Preciso beber isso, hein? Nossa, será que é ali que vai passar? Vai me ver? Silêncio no recinto. Calma, tamo quase. Tamo quase conseguindo. Tá, tá. Opa, mais um espelho. Mano, mas a gente nem precisa usar esse espelho, chat. Aqui, mano, a gente tá... Só achar a chave. Será que o espelho sempre vai levar a gente pra perto da chave? Pode ser, né? Tchau, tchau, tchau. Não tem nada aqui. Faz sentido? Pode ser que faça. Direito é o caminho, né? Bombinha. Bombinha. Vocês veem a chave, me avisa, chat. Eu nem sei mais onde eu tô, mano. Tá maluco, irmão? Tá maluco, irmão? Eu tenho espelho, né? Eu tenho espelho, né? Qualquer coisa eu tenho espelho. Mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um bonequinho Será que isso aí é saving? Esses bonecos é saving? Será? Opa, o que brilhou aqui? O que piscou aqui que eu vi piscando aqui? Nada Pode ser, né? Os bonequinhos podem ser saving, né? Você viu, salvou, opa Cara, vai ser difícil achar, hein? Eu nem sei mais onde eu estou, velho Ela levantou, vocês viram? O que é Lizard Tales? Tchau 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 Vocês podem sumir, por favor? Vocês poderiam, por favor, sumir? Podem sumir Podem sumir, por favor? Tchau 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 É pra lá Tamo muito perto, é só sair agora, teoricamente Tchau Esse tempo aí é o tempo total de jogo, é... Uma hora e pouco já Pra cá Tem que dar um jeito de vir pra lá, mano Tchau 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 Hum Mais um espelho Caso eu me vejo em apuros Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, seus bocós. Cedo demais. Cedo demais. Mentira, mano. Ative o amuleto. A mask of a Mac-Man. Mac-woman. Cedo demais. Caraca, velho. Falou seus bocós. Pum. Morreu. Vai contar vitórias do tempo. Maluco, essa foi de pôs. O jogo é tenso, mano. Você tá maluco? O jogo tem, sim. A mina fala, o Tocone não é. É ajuda no Maori. Sei lá, mano. O que ela fala, mano?